Qualquer clube que ele viesse... Sabe quantos gols ele tem contra o Palmeiras? Jogando com o Flamengo? De 20 jogos? Não. 12. Contra o Palmeiras. Ô, o Gabigol! Você é nosso, você é gavião, cara! Eu sou fã do Gabigol. Você é curitia, irmão! Eu sei que você é curitia, filho. Eu sei que você é curitia. Eu sei. Meu irmão, Souza, se o Gabigol vier mesmo e o mano quer ele... Faz gol. Você tá doido. Por que você fala disso? Onde vai o patamar do curitia? Olha o número, olha os números dele ali. São 238 gols na carreira. Maior artilheiro do Campeonato da Copa do Brasil. Um dos maiores artilheiros do século. Ele tem a cara do curitia, velho. Cara, é um cara assim. Pô, ele tem a cara e o jeito do curitia, malandro. Vem pra cá, Gabigol. Nós dá na Franca pra você, nós dá o CT. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras. Galera, separei aqui pra vocês os melhores momentos do programa Os Donos da Bola do Neto. Falando de Gabigol, cara. É o seguinte, o Neto diz que tem uma informação quente que o Gabigol pode ir para o Corinthians em 2024. Que pode ir, tá galera? Que pode ir. Ou seja, não é que ele vai, ele pode. Só que tudo pode, né? Só que essa história de pode, talvez, quem sabe, possivelmente. Tudo isso, galera, são hipóteses, né? A gente pode falar o que quiser aqui também. São hipóteses. Muito bem, vou trazer aqui pra vocês, então, este corte dos donos da bola. Link na descrição como créditos. Canal da Band, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a chegar deixando o like, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Compartilhe o vídeo, porque é o seguinte, hein? Aqui, neste vídeo, o Neto defende o Gabigol e ataca a torcida do Flamengo que estão pegando no pé do Gabigol. E você, o que você acha sobre isso? Durante o vídeo, vai ouvindo e comentando. Deixe aqui o seu ponto de vista sobre esse tema Gabigol. O ciclo de Gabigol no Flamengo chegou ao fim? O que você acha sobre isso? Tem que renovar, não tem que renovar. Gabigol está num mau momento e não tem que renovar, tem que dar uma segunda chance pro ídolo da nação. Cara, é com vocês, hein? No final do vídeo eu falo mais um pouco. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Coloca os números do Gabigol. Curitiu do Palmeiras também, ganhou do Grêmio. Isso, ajudou o Grêmio, Curitiu do Grêmio. Vamos lá, coloca aí do Gabigol. É assim, quase nem cabe. Então, parabéns pra você, Felipe, ou Fernandiniz. É, quase nem cabe. Então, parabéns pra você, Felipe, ou Fernandiniz. Matheus Cunha, fulano, ciclano, né? Isso é uma coisa incrível, cara. E vocês do Flamengo estão enchendo o saco do cara. Ele tá numa fase ruim? Tá. Ele tá sem moral? Tá. Ele tá na reserva? Tá. Mas, meu irmão, esse cara é um monstro jogando bola. Eu vou dar o total da carreira dele. 488 jogos, 238 gols, 53 assistências. Aí eu vou botar os prêmios individuais. 56. 56 assistências. Prêmios individuais. Rei da América em 2019. Duas vezes craque do Brasileirão em 2018 e 2019. Duas vezes artineiro do Brasileirão em 2018 e 2019. Duas vezes artineiro da Libertadores em 2019 e 2021. Três vezes artineiro da Copa do Brasil. 2014, 2015 e 2018. Como vocês têm inveja do Gabigol? Quem tem inveja? Como vocês têm inveja dele, dele ser o cara, corta o cabelo daqui, faz umas coisas. Mas, espera aí. Quem que tem inveja do Gabigol, cara? Nós não. Ué. Quem tem inveja são os antes, né? Faz alguma coisa errada. Mas, meu irmão, desculpa, velho. O Ronaldo Fenômeno não fez. O Romário não fez. O Careca não fez. O França não fez. Os centroavantes, que eu acho que são sensacionais. Pô, meu irmão, vocês estão com... Você não sabe... Bota lá. Aí, títulos. Isso. Olha, tem pouco título, hein? Igual o Iroberto. Tem. Igual o Iroberto. Igual o Iroberto. Duas vezes campeão paulista. 15 e 16, pelo Santos. Três vezes campeão carioca. 19, 20 e 21. Duas vezes campeão do Campeonato Brasileiro. 19 e 20. Uma vez campeão da Copa do Brasil, 2022. Duas Supercopas do Brasil, 2020 e 2021. Duas vezes Libertadores, 19 e 22. Uma vez a Copa Sul-Americana, 2020. Uma Olimpíada, 2016. Terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil. 29 gols. Maior artilheiro do Flamengo no século. E o sétimo maior da história. 153 gols. Maior artilheiro do Flamengo em uma liquidação de Campeonato Brasileiro. 25 gols. Brasileiro com mais gols por um único clube na Libertadores. 31 gols pelo Flamengo. Por que vocês não vão encher o saco de outro cara? Como é que vocês podem ser tão imbecis? Aqueles que não têm o entendimento que esse cara é um cara. Ah, mas ele canta não sei o quê. Ele foi expulso. Meu irmão. Ele joga em qualquer time do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, lá fora, eu não sei se esse comportamento o coloca lá fora. Esse é o meu. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Agora, se o Corinthians contratar o Gabigol, o que você pensa, Veloso? E nos números, Souza e Nicola? Ah, eu vi ali 14 títulos. É impressionante os números do Gabigol, né? Quase que um gol a cada duas partidas. O Gabigol, realmente, ele tem uma carreira brilhante. Um jogador que não jogou lá fora, é verdade. Mas hoje, eu nem sei se ele quer mais jogar lá fora também. Sabe quantos gols ele tem em finais do Libertadores? Quatro. Marcou dois contra o River. Quatro. Quatro gols. Jogou três. Passando os gols dele na final. Só ele fez gol. É, impressionante. Os gols tirassados do Gabigol, irmão. Vocês estão de brincadeira comigo. A carreira dele é brilhante. Como eu disse, eu não sei se ele quer ir embora hoje, sair do Brasil. Eu acho que não. Ele joga no Rio, está no Flamengo. Tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Por que o cara vai querer sair daqui? Não, ele vive muito bem aqui. Vai fazer a carreira dele, está resolvido financeiramente e provavelmente não quer mais sair. Então, assim, é uma ótima contratação para qualquer clube do futebol brasileiro. O Gabigol, se você fizesse metade do que você fez no Corinthians, que é muito maior que o Flamengo. Ah, não. Mas é muito maior. Ah, não. Mas não tem nem comparação. Ah, não. Ah, não. Cara, isso aí já virou piada, né, cara? Onde que é maior? Onde? Onde ganhou mais títulos que o Flamengo, onde? Pega aí todas as competições e veja quem tem mais títulos. Veja quem tem a maior torcida. É só você ver isso. Ô, senhor, meu irmão, jamais ser acevaiado para o torcedor corintiano. Jamais, jamais você deixar o Corinthians, meu irmão, que já tem um monte de jogador ruim. Imagina você no Corinthians, irmão. A torcida do Corinthians ia botar busto para você. Aí já não sei. Por quê? Porque o Guerreiro fez o gol do Mundial e quiseram pegar ele lá no CT, hein. Toma, Neto. Ó. Toma. Valeu, Veloso. Por lembrar disso, valeu. Isso é verdade. É. Mas o Gabigol seria uma ótima contratação, não tenho dúvida nenhuma. É um craque. Jogador que hoje realmente está em baixa, mas a capacidade técnica dele para resolver uma partida e para entregar resultado é espetacular. O pior momento da carreira do Gabigol, de certeza que ainda é melhor do que os números do Júlio Alberto. Só você vê os números de um ano dele. É só pegar o pior número desse ano dele e pegar o número do Júlio Alberto. Então seria uma troca interessante. Eu não sei se... E eu faria. Não, eu faria ontem. Não é troca, não. Eu vendo o Júlio Alberto, pego o dinheiro e comparto ele por três anos. O problema todo é achar alguém que compre o Yuri. Exatamente. Quem que vai querer comprar esse cara, velho? Ele custou 20 milhões de euros. Porque o tempo passou. Perdeu o Stein. É novo, mas assim, o meu filho também é novo. Ah, eu tenho aqui, ó. São 57 jogos esse ano. Quantos gols você acha? 20. Tem mais? Deve ter uns... 25. 27. Tem 20. 20? 20 gols. Jogando mal esse ano, hein? É. Jogando mal. 20 gols. E reserva, hein? Souza. Cara, o último gol do Gabigol pelo Flamengo foi em agosto, galera. A gente já tá em novembro. Olha só, cara. Que seca, né? São 10 jogos. Mas já se vão quase três meses. Então seria um cara assim... É um cara fora da curva. A informação é quente em mim, hein? Pode ter certeza disso, hein? Os números dele ali, fala por si só. É um jogador que tá passando um momento difícil pelo clube, mas coincidiu pelos erros da diretoria em ter troca de treinador e ser um cara que... E tem uma coisa, Souza, desculpa. Olha só. Quando você fala de treinador, vem na minha cabeça. Já tem um ambiente ruim com o Tite. O Tite já não vai colocar ele pra jogar. Você tem um centroavante que tem 33... Não, isso daí é mentira, cara. Ele não tem um ambiente ruim com o Tite. Ele tá com problema físico, né? O médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, já explicou na coletiva junto com o Tite. Depois daquele jogo contra o Fortaleza, se eu não estiver enganado, ele explicou que o Gabigol tem problema físico. Por isso que ele não está jogando tanto, né? E o Pedro vem numa melhor fase. Está jogando melhor que o Gabigol. Não tem nada de clima ruim com o Tite, não. Tem dois gols no ano, que é o Pedro. Porque o Pedro é um monstro de centroavante. Eu prefiro o Gabigol, mas o Pedro de centroavante é fenomenal. Mas eu prefiro o Gabigol. Tanto é que a seleção brasileira, olha que ser... Não, não posso usar essa palavra. E contra a Argentina, e o Pedro, que tem 33 gols, não. Não é uma coisa... É nojenta. É nojento isso. Souza. Machucado, né? Convocou o cara machucado. O treinador do Aço não está bravo, porque ele está longe de voltar. Até falei aqui que ele estava machucado antes da convocação. Ele estava machucado mesmo. Só tem três jogos que ele não joga. Então, se você contratar... Se você convocar um jogador machucado e deixar Pedro, que está voltando a marcar gols, aí sendo um jogador importante pelo Flamengo, e deixar de fora os centroavantes, que estão brilhando pelo futebol brasileiro, é... Convocar o Neymar machucado também. Lembra o que o Jorge Jesus falou? Jesus falou que o Neymar não tem condição de jogar. Aí, quem me prova... Quem me prova... Eu... Eu tenho, na minha vida, a ideia que o futebol acabou com o meu corpo. Então, vamos lá. Voltando para o Gabigol, o que você pensa, ele cola... E que, por sinal, daqui a pouco eu vou mostrar. Ele não pode pá, ele não é parada toda. Ele com o Igão, ele com o Gozarrado. E se o Corinthians contratar ele, se o Corinthians fizer essa negociação, meu irmão, segura a nós o ano que vem. O momento do Gabigol é o pior disparado desde que ele foi para a Europa. No retorno, primeiro ao Santos, depois ao Flamengo, ele nunca passou por essa dificuldade. Já são dez jogos sem finalizar no gol. Ele é boa praça, velho. Mas eu entendo que é uma questão de... de dar moral a ele e recuperar a confiança dele. É muito bom o jogador. Sobre a questão contratual, ele tem vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro de 24. Algumas semanas atrás, o Flamengo procurou o Júnior Pedroso, que é o empresário dele, é o mesmo empresário do Lucas Moura, do Antony, entre outros. E chegaram... Eles se aproximaram de um acordo. O Gabigol hoje ganha 1 milhão e 600 mil reais por mês, é dono do maior salário no Flamengo. O Gabigol exigiu um reajuste que faria dele o jogador mais bem pago do país. Pouco mais de 2 milhões de reais. Mas qual a chegada do Tite, meu irmão? Pois é. Qual a chegada do Tite? Não sei não, hein? O Flamengo... E a informação que eu tenho é quinta, hein? O Flamengo chegou a acenar com essa proposta, mas o acordo não foi fechado. E aí, houve a divulgação de que as partes estavam trabalhando e dentro do Flamengo, uma rejeição muito grande a essa prorrogação do contato. Já está torcida. Pois é. Imprensa, diretoria, Marcos Brás, o Tite que não coloca ele para jogar, expulsão, o Gabigol, que por sinal os palmeirenses já estão tudo com medo, porque ele faz gol, velho. Ele faz gol no Parmeira. Esse moleque é craque, irmão. Os números deles mostram isso. Ele é um fenômeno. Olha aí, ó. Ó, aí, ó. Vou dublar igual o Gustavo Baixada. Ó, Gil. Está tudo certo. Eu já conversei com o Duílio. E o mano, mano, ele vai ser nosso camisa 10. Ele vai vestir a camisa do Neto. Aí ele falou para o mano assim, eu sei disso. Ele falou, não, mas tudo bem, do Neto não, que aí é duro, né? Não posso vestir a 9? Aí o mano falou, não, está tudo certo. Abraçou. Ele foi contratado aí, ó. Podia colocar o rapaz lá para traduzir. Ele foi contratado aí, ó. Para dublar, né? Aí, ó. O mano quer ele. O mano quer ele. O mano quer ele. Quem for vir como diretor de futebol, em qualquer das duas situações, ou do Augusto ou do André Legão, vai contratar ele porque o mano quer. Eles podem falar até que não. Eles podem falar que não. Mas eu estou falando o que eles querem. Se vai comprar ou não, eu não sei. Só sei o que eles querem. Mas dá para entender o que ele falou. O que ele falou? Não aguento mais o Yuri. Vem para cá. Preciso de alguém que... Não, eu fiquei sabendo que o Gil falou assim, pô, eu estou jogando de centroavante, irmão. Me ajuda aí, vem aqui. Todo final de jogo, eu estou lá... Pô, todo final de jogo. Pô, o Gil, coitado do Gil. Todo final de jogo, o Gil falou. Não aguento mais, irmão. Dá para você vir? O Gil falou que o braço jogou para nós. Dá para você vir? Aí, mano, vai vir sim. Está tudo certo. Ah, mas aí o Tite, o Tite, o Tite não. Eu não quero, o Tite não tem ambiente com ele. Essa é a imagem do Gabigol no Corinthians, Veloso. Eu acho que eles falaram assim, sabe quantos gols tem nosso centroavante no campeonato? Aí o Gabigol começou a rir, né? Como é que é? Perguntaram para ele, sabe quantos gols tem nosso centroavante no campeonato? Sete. O Gabigol começou a rir. Aí ele falou, não, para. Não. Verdade? Não, sacanagem. Não, sem dúvida, esse é o cara. Eu, qualquer clube que ele viesse... Sabe quantos gols ele tem contra o Palmeira? Jogando com o Flamengo? De 20 jogos? Não. 12. 12. Gol de Palmeira. Ele fez gol para a cara. Ô, o Gabigol. Você é nosso, você é gavião, cara. Eu sou fã do Gabigol. Você é curitia, irmão. Eu sei que você é curitia, filho. Eu sei que você é curitia. Eu sei. Meu irmão, Souza, se o Gabigol vier mesmo e o mano quer ele... Faz gol. Você está doido. O que você fala disso? Onde vai o patamar do curitia? Olha o número, olha os números dele ali. São 238 gols na carreira. Maior artilheiro do campeonato da Copa do Brasil. Um dos maiores artilheiros do século. Cara, ele tem a cara do curitia, velho. Cara, é um cara assim... Pô, ele tem a cara e o jeito do curitia, malandro. Pá, pá, pá. Vem pra cá, Gabigol. Seria, meu Deus. Nós dá na Franca pra você, nós dá o CT. Você pode trazer os parça, pode trazer quem você quiser. Vem todo mundo. Não pode fazer rima, né? Porque a rima dele é absurda. O pescoço tá doido, pô. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse moleque é o... Esse cara tem a cara do curitinho. Bota ele falando no bote-bote do igão e do mítico. Vamos lá, galera. Então, comentar sobre este vídeo do Neto. Sobre o que ele falou. Galera, qualquer torcedor gostaria de ter um Gabigol no seu time, né? Só que o Gabigol é um combo hoje, né? O Gabigol custa caro, entrega pouco e ele não tá nem aí, galera. Então, você vê pela postagem que ele fez dando risada depois da expulsão, né? O Gabigol hoje, ele é um combo. Quando você contrata esse jogador, você sabe que ele pode te dar alegria, pode te dar problemas e vai custar caro. Certo? Concordam comigo? Então, veja bem. Jogando o que ele está jogando neste momento, boa parte da diretoria do Flamengo é contra a renovação de contrato dele. Por quê? O Gabigol quer cinco anos de contrato e ganhar mais de dois milhões mensais. Jogando o que ele está jogando, cara, bem abaixo dos anos anteriores, em 2019 ele destruiu, 20, 21, 22. O cara foi artilheiro, o cara mereceu. Agora, nessa temporada, a torcida é contra a renovação de contrato, pelo que ele vem entregando em campo. O Pedro, por exemplo, vem fazendo muito mais do que o Gabigol, ganha menos que o Gabigol, tem praticamente a mesma idade e não apronta tanto fora de campo como o Gabigol faz, né? Eu falo pela música, galera, porque depois que ele começou a cantar, o foco dele ficou desviado em duas coisas, né? E todo ser humano que desvia o foco, ele perde rendimento. Se o Gabigol tivesse com foco 100% no Flamengo, ele estaria melhor, cara. Depois que ele começou a cantar, que o cara começa a ter um outro tipo de comportamento, começa a achar que ele é mais do que um jogador de futebol, daí ele se perdeu. É o que eu acho, eu não sou o dono da razão, não sei se eu estou 100% certo, mas que isso pode acontecer e atrapalhar pode. A partir do momento que você desvia o foco, que você começa a querer tudo ao mesmo tempo, você começa a desempenhar abaixo do que você pode, né? Porque antes ele jogava pra caramba. E nessa temporada, ele não está jogando nada, é a pior temporada do Gabigol disparado, né? Em 57 jogos, 20 gols só, pode ver que o Pedro, boa parte do ano foi reserva, e o Pedro tem 33 gols, ou seja, 13 gols a mais, né, cara? E o Pedro ganha bem menos do que o Gabigol, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Agora, galera, é o seguinte, se o Gabigol, lá no meio do ano que vem, estiver arrebentando, fazendo gols, voltar a ser o cara que ele era, artilheiro, aí sim eu acho que o Flamengo tem que renovar, né? Agora, se no meio do ano que vem ele não estiver jogando nada, estiver do mesmo jeito que está neste momento, daí sim acho eu que nas condições que o Gabigol quer, o Flamengo não deve renovar, já que a gente aqui pede reformulação, que a gente pede entrega, que a gente fica aqui pedindo o tempo todo, né, para o Flamengo renovar o elenco, juntando esse combo, galera, juntando tudo isso, ó, não está jogando nada, está jogando mal, quer ganhar 2 milhões por mês, quer 5 anos de contrato, daí, cara, o Flamengo não tem que renovar com o Gabigol, nessas condições não, se estiver voando, arrebentando, artilheiro, daí sim, se o cara fizer por merecer, daí tudo bem, agora, se não estiver fazendo por merecer, daí que ele vá para o Corinthians, para o Palmeiras, para onde ele quiser, galera, é isso que eu acho, valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, fui! Tchau, tchau!